A equipe do DHPP foi ao local, doutora Rosana Freitas, juntamente com a equipe de local de crime e os policiais de capturas. Nós tentamos localizar o veículo em fuga ainda ontem à noite, quando nós teríamos a prisão em flagrante deles, ou até um desfecho pior para eles, mas infelizmente o veículo foi abandonado nas proximidades, mas nós não obtivemos êxito na sua identificação, mas encaminhamos as equipes para os locais e nós vamos tentar identificar. A turma indica que eram quatro indivíduos, dois desceram e dois ficaram no veículo. Nós vamos em busca da elucidação desse crime, porque esses arrastões são frequentes em Aracaju, principalmente em noite de sábado, de sexta, domingo, e ontem foi um dia atípico, que era dia do jogo do Brasil, tinha muitos telões, muitos televisores, e nós vamos tentar identificá-los e imputar a eles um crime de latrocínio, um crime hediondo praticado contra uma pessoa de bem, que estava com sua família, com seu filho, e num lazer, que todos nós que trabalhamos na polícia, que temos uma profissão estressante, nós temos que ter nosso lazer também, e ele infelizmente, no momento de lazer com familiares, teve sua vida ceifada. Nós não temos as imagens do interior, onde aconteceu a luta, se nós tivéssemos as imagens das câmaras, nós teríamos essa resposta no momento que as investigações iniciaram, mas quando se trata de luta corporal, a gente não tem como dizer que o tiro foi proposital ou não, mas infelizmente o tiro foi num local fatal, acertou a femoral, e as equipes do SAMU chegaram, ele ainda estava, tentaram ressuscitar, ele ainda tinha chance, mas infelizmente ele não deu, e nós vamos em busca da identificação desses infratores sim, porque é uma questão de ordem, nós identificávamos.